do Fundo Monetário Internacional, divulgado hoje, ele indica que um tipo clássico de política, que é o de política de incentivo à industrialização, políticas industriais, esse tipo de política voltou com força, e isto em governos ao redor do mundo, e isso foi registrado em 2023. Eu vou passar a palavra ao Daniel, em Brasília, que ele tem os números do FMI. Daniel. Vamos lá, William, o FMI fez esse compilado ali sobre o renascimento de políticas industriais pelo mundo todo, detalham o que está sendo aplicado pelas economias avançadas, o que pelas economias emergentes, e a gente preparou algumas artes para tentar interpretar isso melhor. Essa curva aqui mostra desde 2003, é um medidor, quais são as menções sobre política industrial que são feitas na imprensa especializada, na imprensa econômica pelo mundo. E a gente vê o aumento muito grande, isso significa o quê? Que os governos estão debatendo e implementando, na ausência de um banco de dados que vá lá para 20 anos atrás, que nos mostre como é que tem sido a implementação de políticas industriais. A gente, pelo menos, vê as referências na imprensa especializada e a gente vê essa curva ali, teve um ápice até em 2018, 2019, mas ela continua crescente depois de um breve período de queda ali em 2020 e 2021 até 2023. Passando adiante, a gente mostra quais são os principais focos nos países ricos e nos países emergentes. Nos países ricos, a gente tem muita injeção de dinheiro público mesmo, subvenções financeiras, muitas vezes a fundo perdido, empréstimos públicos também a taxas de juros muito subsidiadas. A gente está falando principalmente de Estados Unidos, União Europeia, que teve o Green Deal, Estados Unidos com a lei de redução da inflação e a China com várias políticas de desenvolvimento industrial. Nas economias emergentes que não têm orçamento para contrabalançar as medidas das economias avançadas, qual é a principal resposta? Tarifa de importação. Principalmente se você tem um mercado grande, como é o caso de Brasil, México, Indonésia, outros países com limitações de orçamento, Índia, por exemplo, a resposta vem por mais tarifas numa clássica política de substituição de importações. E para concluir, uma outra tela nos mostra uma política de olho por olho, dente por dente. A análise do FMI é a seguinte, a gente teve só em 2023, 2.580 iniciativas de políticas industriais novas, só em 2023. Quando a gente olha China, União Europeia e Estados Unidos, quando existe uma política destinada a um setor especificamente, a um subsídio setorial, digamos, a chance é de quase 74% de que esse mesmo setor tenha uma outra política industrial como um efeito rebote por outro desses países. Ou seja, União Europeia aplicou uma coisa, vem outra da China. China aplicou uma coisa, vem outra dos Estados Unidos. Ou seja, política industrial voltou, segundo o FMI, e voltou com força, tanto em economias avançadas quanto nos países emergentes. Samuel, nós estamos falando bastante de política industrial, particularmente no Lula 3. Onde é que nós estamos nessa compilação? A gente vem de um surto de política industrial grande que foi feita no período anterior da passagem do PT no governo, principalmente quando houve a mudança no Ministério da Fazenda, saiu o ministro Antônio Palocci, lá em março, acho que 2006, e entrou o ministro Guido Mantega. Então, de meados de 2006 até 2014, nós fizemos muita política industrial. Terminou na maior crise da história do país, então parece que não surtiu um bom efeito. Tem uma literatura nova, então esse documento do FMI não é um documento isolado. Na academia, tem gente muito séria revisitando a experiência do Leste Asiático, da Coreia do Sul, da China atual, e reconhecendo que as políticas industriais, nesses casos bem-sucedidos, de países que conseguiram superar, mas diria, da renda média, elas tiveram um impacto importante. E é um avanço grande na academia, porque é difícil documentar esse fato de uma maneira rigorosa, não trivial. E hoje a gente tem técnicas estatísticas e experimentos que, no meu entender, de forma convincente, mostra que houve alguns casos muito bem-sucedidos, sim. E nós temos no Brasil casos bem-sucedidos, como o caso da Embraer, ou toda a Embrapa e a conquista do Centro-Oeste, então, há casos bem-sucedidos também. O que eu vejo de problema nessa literatura nova é três coisas. Primeira coisa, duas coisas mais gerais. Primeira coisa, esses casos bem-sucedidos, Coreia, China, são países que fizeram um monte de outras coisas juntos. Em particular, tem muita poupança, então o juro é baixinho, e isso facilita muito a vida, porque a gente mostrou lá, um dos instrumentos é dívida pública. Se o juro é baixinho, é mais fácil fazer dívida pública. Por parte dos países avançados. Por parte dos países avançados. E esses países tiveram muita educação de qualidade. Educação não é garoto ir para a escola. A educação é as crianças irem para a escola e aprenderem conteúdo. E o Brasil não tem essas duas coisas. Essa é a primeira diferença entre os casos bem-sucedidos e outros. E a segunda é o tema dessa conversa desde o bloco anterior. Uma das características importantes, e a literatura é muito clara, é que política industrial para funcionar tem que terminar. O sucesso de uma política industrial é ela acabar. Ora, a gente no Brasil não consegue acabar com o PERSI, que é um programa feito para a pandemia, dois anos depois que a pandemia acabou. Tem uma dificuldade no Brasil que qualquer política, uma vez que nós começamos ela, ela vira direito adquirido no outro dia. Você não consegue desfazer nunca a política. E a literatura mostra que política industrial, para ser bem-sucedida, aquela sociedade tem que ser capaz de se desfazer das políticas públicas. É justamente o que nós não temos. Há um aspecto que me chama a atenção no que você acabou de falar, relativo ao sucesso de políticas industriais, particularmente no leste da Ásia, que é o da principal comodidade da atualidade, que são os microchips, os semicondutores. Talvez seja o exemplo clássico de neoindustrialização ou de industrialização hoje, levado adiante pelo setor público, mas sob uma clara proposta geopolítica estratégica. A menor dúvida, né? Há uma preocupação enorme em que a política industrial esteja dentro de certos eixos de atuação do Estado, não de cada governo. Nisso onde estamos? No contexto americano, essa política, acho que foram 100 bilhões de dólares, que foram separados para isso, não é para os Estados Unidos ficar mais ricos, não é para superar a pobreza, não é para atacar os problemas que nós brasileiros precisamos atacar. É um problema muito claro, que acho que 60, 50% da produção de microchips do mundo é em Taiwan e tem um risco da China invadir Taiwan, tem uma guerra lá. E tem uma guerra só em Taiwan domingo. Então, é um motivo extra-econômico, é um motivo de segurança geopolítica e tal. Thaís? Eu quero introduzir dois temas aqui que são resultantes do que deu certo, competitividade e produtividade. A política industrial brasileira nunca conseguiu trabalhar com a questão da competitividade. Então, até o conteúdo nacional, por exemplo, lendo muito o que o Samuel escreve, inclusive sobre política industrial, outros países já adotaram o conteúdo nacional. Então, não adianta a gente dizer, olha, o conteúdo nacional é uma coisa ruim per se. Não é, não necessariamente, né, Samuel? Ele pode coexistir em alguma política que faça sentido em algum tempo, que aí tem a história do tempo, mas que aquilo vai gerar competitividade dentro de um ambiente de produtividade que conta com investimento e com capital humano. Então, o Brasil, como não tem o investimento, não tem o capital humano, ele não consegue, e ele não tem o propósito da competitividade, sim, o da proteção, a minha percepção é de que a falha, ela é certeira com essa fórmula. E, bom, portanto, e competitividade e produtividade ao mesmo tempo. O Brasil é um país fechado e que adota tudo ao mesmo tempo. Ele dá benefício, ele fecha o país e ele não proporciona a capacidade do país de investir e de ter capital humano. Daniel e Caio estão me pedindo a palavra, desculpe, Samuel. Só colocar um ponto de atenção que eu acho realmente muito importante, isso não está no paper do FMI, mas me chama muito a atenção. Esse renascimento de políticas industriais está acontecendo num momento de completo esvaziamento do sistema multilateral de comércio baseado em regras estáveis. O órgão de solução de controvérsias da OMC, por exemplo, está paralisado há alguns anos. Então, me preocupa um pouco como os países estão possivelmente ferindo essas regras sem que haja o fantasma de uma punição pela OMC, porque o sistema está parado, o órgão de solução de controvérsias está parado. Então, se os países quiserem aplicar subsídios indevidamente, ilegais, pelo sistema multilateral de comércio, eles poderão fazê-lo sem nenhuma restrição, sem nenhuma contenção por esse sistema multilateral. Caio, imagina um colega nosso, correspondente internacional do Japão. Ele pergunta para você, renomado analista político brasileiro. Caio, quem é no governo brasileiro que pensa essa estratégia de política industrial? Tem alguém? William, acho que talvez o grande problema é que quem pensa a política industrial brasileira são os setores interessados em ter benefícios do governo. E um deles, que para mim fica muito evidente, olhando como um repórter de política, que é o setor automotivo, que no Apagaio das Luzes do ano passado, teve uma repactuação de um programa antigo, acho que chama Mover agora, né? Chama Mover. Chama Mover. Por medida provisória também. É sempre assim, a gente teve essa minha percepção. São grupos organizados que se aproximam do Estado, e aí que estimula o Estado a tentar pensar alguma coisa que vai beneficiar aquilo. Mais ou menos um debate que a gente estava tendo da desoneração anterior. Não foi à toa que a gente colocou esse assunto na sequência. Lembrando que o setor automotivo desde os anos 60, e tem o caso do Polo Naval, né? Dos estaleiros que também. Teve no Juscelino, teve no regime militar, teve no governo Lula. Esse a gente tem que fazer um WDW especial para o Samuel falar. Isso, e o Lula tem falado novamente de reestimular a construção de estaleiros, sendo que os três projetos anteriores foram fracassados, que o Brasil teve. Vamos repetir erros antigos para terminar a nossa conversa? Acho que esse é um dos problemas, né? Quando eu vejo o atual governo falando nessa agenda de reindustrialização, eu acho interessante, tem uma preocupação com foco, economia verde. Agora, a gente sabe que nesse tema, foco é importante, o que você vai fazer. Mas mais importante do que o foco é a governança, é o desenho da política, os incentivos, os detalhes. E isso, eu não vejo reflexão, eu não vejo um pensamento com relação às experiências que deram errado, às experiências que deram certo. E a partir dessa reflexão, a gente desenvolver no Brasil o nosso conjunto de protocolos para que a gente consiga tocar essa política, uma chance mínima de que as coisas andem para frente. Eu ouço o governo falar, eu penso, bom, daqui a sete anos, oito anos, a gente vai ter um cemitério de empresas como nós tivemos lá em 2015, como nós tivemos no segundo PND, como nós tivemos nos anos 60. Então, essa capacidade de não aprender é muito exasperante. Samuel Pessoa, professor do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, chefe de pesquisa econômica do Julius Baer Family Office. Samuel, muito obrigado.